Quais avanços poderiam ser implementados nas entidades sem fins lucrativos e nas empresas privadas para impedir ou reduzir os casos de corrupção na esfera pública? É possível aprimorar as regras de governança corporativa e de conflitos de interesse para esse fim? Paulo Guedes, começa você. O autoritarismo, a melhor observação a respeito, vem mesmo do Tocqueville, quando falava que os franceses nunca rejeitaram o aparelho centralizado de controle. Eles se habituaram, primeiro, sob o absolutismo monárquico, depois, quando entrou a Revolução Francesa, aquela máquina centralizada de poder virou uma mula sem cabeça, saiu cortando a cabeça de todo mundo. Mas por quê? Porque era uma máquina centralizada, bastava você apontar, corta em cabeça, as cabeças eram cortadas. E esse é o problema dos esquemas que nascem com grandes centralizações, grandes instrumentos de centralização. Então, o diagnóstico interessante é esse do Tocqueville. Agora, realmente, a grande citação extraordinária é uma que eu já citei duas ou três vezes em artigos meus, que é do Marx. O Marx falando sobre o regime francês, falando sobre os anos 40, na França. E ele tem um trecho extraordinário, que é atual, onde ele diz o seguinte, onde tudo é centralizado, virou um balcão de negócio, uma avaliação de recursos públicos, as grandes negociantes, os grandes financiistas, os grandes banqueiros, os grandes empreiteiros, eles todos estão lá, não se negocia uma verba no governo que não passe pelas mãos deles, e os políticos, quer dizer, está tudo escrito lá. Então, quem diz não sou eu, quem diz é o Marx, o seguinte, a mãe da corrupção é o tamanho do aparelho de Estado. Se for muito grande, a corrupção é muito grande. Se for menor, é menor. Então, como é que os nossos partidos políticos podem escapar disso? Eu acho que nós perdemos algumas oportunidades. Eu acho que talvez fosse o tempo mesmo de, no Brasil, a gente ter uma... Como os americanos tiveram, quando tiveram lá o Carter, você tinha Vietnã, você tinha Watergate, você tinha tanta coisa ruim que os caras preferiam trazer um capial lá do Arkansas e falar, bota esse cara aí para dar um choque no circuito, para ver se trava o circuito, toda a roubalheira, para esse troço, traz alguém de fora que está desacostumado com isso. É como uma rede de neurônios, todo mundo se comunica, dinheiro para cá, dinheiro para lá. Mas, de repente, você traz um negócio de fora, dá um choque na máquina, a máquina... Quem sabe? Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que isso só virá, realmente, quando você começar, quando você descentralizar os processos. Você tem que ir descentralizando. Quanto mais centralizado, maior a corrupção. A falta de liberdade econômica das empresas, a dependência excessiva das ONGs de verbas governamentais, o modelo de produção cultural baseado em incentivos fiscais aprovados pelo Estado e a produção científica vinculada, em sua maioria, à universidade pública e a projetos aprovados por órgãos públicos podem prejudicar a democracia? Será que esses setores possuem liberdade de expressão ou será que eles são neutralizados para não criticarem o governo por meio dessa dependência? Paulo Guedes. Bom, eu acho superinteressante a colocação do Demetrio, porque, realmente, qualquer discurso que negue a importância do Estado é um ataque à própria sociedade. O Estado, até de uma forma mais romântica com o Rousseau, no contrato social, de uma forma mais realista com o Hobbes, de que você precisa de algum poder para, inclusive, oferecer segurança ao grupo, e era a primeira função clássica do Estado, era segurança. Segurança da vida, da propriedade. Logo depois, de segurança, a função clássica do Estado era não só segurança interna, ordem na sociedade, evitar as coisas tribais, ataques, morte, assassinato, crime, estupro, abuso de força física, não só isso, mas também a segurança externa. Então, o Estado nasce, sob a figura do Leviatã, como algo que tem que ser mais forte mesmo que cada um individualmente, para prover segurança, garantia de vida e etc. Bom, você vai de segurança para a justiça. Segurança, justiça. E, nesse sentido, está certo o Demetrio quando diz que o problema não é Estado grande ou Estado pequeno, o problema no Brasil é muito mais o Estado torto. Nós não desentortamos o Estado, nós não conseguimos desentortar o Estado, falta segurança, falta justiça de um lado e sobra atividade de empreendedores que nem sempre são bons gestores na outra ponta. Então, essas funções clássicas, a essas funções clássicas foram se adicionando às funções na sociedade mais moderna. Então, com as grandes aglomerações urbanas, saúde pública, saúde, depois vem educação. Na sociedade moderna, educação, como é que você vai deixar um menino andando sozinho por aí, aprendendo na rua, ou que devia estar na escola aprendendo, inclusive até a socialização, porque a família, às vezes, já se desfez. Então, negar a importância disso realmente é mergulhar no passado. Esse liberalismo já foi assassinado politicamente, ele morreu. Quem defender isso não entendeu nada. Ele foi assassinado exatamente pelo socialismo. O que você tem, na verdade, do ponto de vista conceitual, nos últimos três séculos, é o seguinte. Você tinha a grande novidade, que era o liberalismo clássico, a Revolução Francesa, a esquerda eram os liberais, a esquerda eram os liberais. Então, foi a grande novidade contra os conservadores, que sempre existiram e sempre existirão, porque os conservadores são a ordem estabelecida. Os liberais eram a novidade, e eles foram assassinados politicamente pelos socialistas. Isso é uma realidade histórica. Não adianta chegar agora e falar, não, vamos lá, esquece, acabou. O que você precisa hoje é justamente, e eu acho que já foi feita essa grande síntese, as pessoas se protegem porque têm interesse adquirido, etc., mas já foi feita uma grande síntese. Quer dizer, a solidariedade herdada das tribos, atávicas, depois se embutiu nas religiões, depois veio com a utopia do socialismo, mas solidariedade é um negócio inegável. Não existe sociedade que se mantenha sem isso. Basta subir a água aí cinco metros aqui no Rio de Janeiro, ocupar, afogar Leblon e Ipanema, senão vai ver gente subindo o morro pedindo ajuda para o pessoal ali da Rocinha, porque, pelo efeito climático, subiu a água e eu preciso subir o morro ali da Rocinha para dormir hoje à noite. A solidariedade, em dois minutos, pode atingir, inclusive, a classe abastada, há dois minutos do nosso olhar. Então, a solidariedade não há como fugir, e essas são as novas funções, educação, saúde pública, etc. Isso não há como fugir. Isso é uma necessidade, tem que partir dessa aceitação. E você tem que, de certa forma, fazer essa fusão, essa grande síntese que eu digo, na verdade, é uma fusão dessa exigência de solidariedade, de igualdade e oportunidade, etc., por um lado, com respeito pela maior engrenagem de criação de riqueza que o mundo já descobriu, que são as economias de mercado. Então, a China hoje, na verdade, ela suprime a parte política, mas na parte econômica ela não tem cargo trabalhista. A maior máquina de imersão social, ao contrário do Brasil, que tenta praticar a inclusão social através de gastos públicos, a China usou o mundo para praticar a inclusão social. Ela incluiu 300 milhões de chineses no que era a nossa fábrica de indústria teixo aqui no Brasil, o que é a fábrica de geladeira lá em Portugal.